Quando eu passo pela lagoa, que eu passo pela ponte que eu vejo a lagoa, eu falo assim, cheguei. Eu digo, a minha lagoinha é princesinha de Maricá. Passo uma tarde de Maricá, um salquear de Maricá, ou fim de tarde de Maricá. Falar de amor, só Maricá. Olha, quem viu isso aqui há 30 anos e vê hoje, crescer, ela já cresceu, só falta aparecer. Bonita ela está, amadurecendo está, então cresça e apareça, seja exemplo para isso no Brasil. Parabéns Maricá, que você continue crescendo, rejuvenescendo e abraçando seus filhos.